Foi através de uma denúncia anônima que a protetora chegou nesta residência no bairro Belém Novo, zona sul de Porto Alegre. É um filme de terror, mas dessa vez os personagens são os animais, vítimas de uma senhora, de uma acumuladora, que não tem cabimento, na verdade eu não tenho palavras para descrever as cenas, o que a gente viu, acho que só as imagens e mesmo assim não passa toda a realidade e sofrimento desses animais. A polícia civil teve que ser chamada, já que apesar da situação dos animais, a dona da casa insistia que não havia nada de errado ali. Os policiais aprenderam em flagrante por maus tratos. Mais de 40 animais estavam em condições precárias, a maioria dentro de gaiolas apertadas, sem o mínimo de higiene. A polícia chegou e falou assim, não, mas isso aqui não é maus tratos, vocês não vão levar os meus cães. Ela não queria sequer deixar nós fazermos a retirada. Eu tenho imagens dela botando as mãos na gaiola, nos proibindo de chegar perto dos animais. Não queria, para ela aquilo ali é uma situação boa. Bem traumatizante. Eu já acompanhava alguns casos assim, mas nunca tive presenciado um caso como esse, de animais confinados em um ambiente tão pequeno. Eles eram tratados, eu não sei, é impossível como eles sobreviveram tanto tempo. Porque ali a gente vê pelas sequelas que eles apresentam que são animais que estavam muito tempo naquela situação. Cães, gatos, galos e galinhas não viam sequer a luz do sol. A mulher também é acumuladora e o pátio tem objetos por todos os cantos. Dentro de casa a situação é ainda pior. Baratas e ratos infestavam o local. Os mais de 40 animais resgatados foram enviados para duas clínicas diferentes aqui em Porto Alegre. Pela primeira vez, alguns puderam conhecer um ambiente aberto, um gramado. E a diversão rolou solta. Uma cachorrada brincando. Meu Deus, parece assim quando chega o paraíso dos cachorrinhos, eles tudo faceiro. É isso que faz todo o nosso trabalho valer a pena, né? É tu tirar daquela situação e conseguir reescrever uma história. A gente está longe do final dessas histórias, mas com certeza a gente vai dar um final feliz para cada um deles. E é impossível não se emocionar. Vai ser um trabalho longo, um trabalho difícil de tirar esses traumas deles, entende? Porque muitos não sabem ser livres. Muitos não sabem caminhar, muitos não sabem fazer xixi. Então, isso tudo agora é que a gente vai fazer uma triagem, ver os que mais necessitam. E vamos direcionando, depois castrar, que é o principal, né? E a gente achar uma casinha legal para cada um deles. Alguns animais já receberam atendimento veterinário, alimentação e todos os cuidados básicos necessários. Este outro grupo também já foi atendido, mas eles ganharam um tempinho para brincar no gramado. Alguns ainda estão bem assustados e outros aproveitando a liberdade. Um instituto que realizou o resgate pede ajuda para o tratamento dos animais. Assim que estiverem com a saúde em dia, todos serão colocados para adoção. Foi tudo muito rápido, a gente não montou vaquinha ainda, mas podem ajudar no PIX, que é o CNPJ do Instituto. Está lá na descrição da Bill do Instituto. As pessoas que tiverem interesse, elas podem sim entrar em contato. Já vamos ter uma lista de espera, vamos fazer os cadastros. Chama a gente lá no direct do Instagram, manda lá um endereço, um telefone para contato. A gente faz esse pré-cadastro e depois a gente vai fazendo contato conforme vai liberando esses animais para adoção. É, eu vou pedir...